Entre tantas modalidades esportivas, uma deve ter atenção especial dos brasileiros. É a capoeira, uma modalidade que é esporte, é cultura e é educação. Um patrimônio brasileiro. Com o ritmo marcado pelo som do berimbau, a coreografia da luta vai surgindo, com golpes de ataque e defesa que foram sendo transmitidos de geração para geração por séculos. E que hoje é representada nos quatro cantos do planeta. Como é que foi a aceitação dos poloneses para esse esporte tão de raiz? Você sabe que a capoeira é um esporte que contagia até os próprios brasileiros. Aí você começa a refletir, e o estrangeiro, como é que eu fico na história dessa? Às vezes eles veem a capoeira como uma riqueza. Uma riqueza que, entendeu, que não tem dinheiro no mundo que paga. Então eles veem a capoeira como uma forma de aprender mais a nossa cultura, cultura diferente, não é isso? Então para eles é um privilégio para aprender a cultura da capoeira. Com facilidade, os capoeiristas fazem paradas de mão e dali caem em ponte. Sem nem precisar embalar, viram uma estrelinha sem as mãos? Algumas acrobacias que parecem difíceis, mas que são ensinadas com técnicas, tanto para crianças quanto para adultos. A opção da aula de capoeira para criança é bem diferente da de adulto. Com a criança a gente trabalha muito com movimentos lúdicos. Então, na verdade, a gente não impõe a criança que faça nenhum movimento. Nós desenvolvemos diversas atividades de coordenação motora, de agilidade. E essas atividades já têm o movimento da capoeira, já são adaptadas para a capoeira. Então a criança vai fazendo capoeira dentro de uma diversão, dentro de uma brincadeira que inclusive ela está acostumada a fazer com os amiguinhos dela. Para adulto, sendo ele sedentário ou já vindo ele de outro esporte, a gente inicia com aquecimento, trabalha bastante o alongamento. E a capoeira desenvolve muito coordenação motora e ritmo. Então, independe dessa pessoa estar vindo de outro esporte ou nunca ter feito nenhum esporte. A gente tem uma metodologia que vai gradativamente colocando a pessoa adulta no universo da capoeira. E a gente, na fase inicial, a gente faz um estudo da capacidade daquele adulto e passa a desenvolver alguns exercícios específicos para ele. A gente, às vezes, tem um adulto que já é muito elástico. Então a gente já trabalha diferente. Tem outro adulto que não tem coordenação, a gente tem que trabalhar a coordenação motora. E assim vai. Os benefícios da prática da capoeira são inúmeros. Quando se fala em educação, ela desenvolve e amplia a cognição, desperta a curiosidade e estimula o controle emocional. E cada vez mais, as meninas têm se interessado pela capoeira. As meninas normalmente se iniciam em balé, em dança, em atividades rítmicas. Enquanto os meninos vão para o futebol, vão para atividades que desafiem mais o corpo, a audácia, a autonomia. Já as meninas, não. Então eu vejo assim, que no primeiro momento, a atividade mais lúdica é mais interessante para as meninas ou até mesmo para as mulheres. Mas no aprendizado, normalmente, não tem muita diferença. Nesse primeiro momento de contato, onde se trabalha a ginga, os golpes básicos, o movimento acrobático mais simples, nesse momento, fica muito equiparado. Talvez o que a gente possa sentir de diferença, que seja um símbolo de diferença, é a audácia dos meninos, enquanto as meninas ficam um pouco mais comedidas. A capoeira, ela é normatizada, ela tem uma regulamentação geral, nacional. Como é que funciona? A capoeira vem sendo muito normatizada em alguns setores. Por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que regulamenta toda a educação no nosso país, lá no artigo 26A, trata a história e cultura afro-brasileira, sendo obrigatória no ensino médio e fundamental. E nesse momento, a gente vê a capoeira como uma estratégia muito interessante para ser trabalhada dentro da escola. Aí a gente também tem o Estatuto da Igualdade Racial, lá trabalhando a capoeira como esporte, na dimensão do esporte, com competições, que é muito interessante, e fazendo esse acolhimento dos mestres da cultura popular, se inserindo dentro do contexto do currículo oficial nas escolas e projetos sociais. O IPHAN, hoje, tem uma resolução que trata a capoeira como um patrimônio cultural do Brasil. A capoeira pode ser chamada de esporte brasileiro, ou arte marcial brasileira, e faz parte do patrimônio cultural afro-brasileiro. A primeira escola foi fundada por Mestre Bimba em 1932. Em 1972, foi declarada como esporte pelo Conselho Nacional de Desportos, e hoje é facilmente encontrada em escolas públicas e particulares como atividade complementar. A capoeira na escola é um pano de fundo, no qual nós desenvolvemos a parte motora, desenvolvimento motor da criança, lateralidade, também a parte de capacidades físicas, como velocidade, flexibilidade, alongamento em si. Mas a capoeira na escola é mais um pano de fundo real para que eu possa desenvolver todas as capacidades. Num período onde a criança está necessitando que isso seja trabalhado. Então, no período na escola, esse é um momento fantástico para estar utilizando a capoeira com essa ênfase. A capoeira como um desenvolvimento, não a capoeira como um fim, mas assim, uma tremenda ferramenta para estar desenvolvendo capacidades e enriquecendo cada vez mais culturalmente nossos alunos. Como atividade física, a capoeira é excelente exercício aeróbico e proporciona força muscular, flexibilidade e resistência. E como não poderia deixar de ser, caiu nas graças das mulheres, que foram conquistando seu espaço nas rodas antes dominadas pelos homens. Bom, a capoeira é um dos considerados os esportes mais completos que tem. E se a mulher procura a capoeira como uma ginástica, ela vai ter bons resultados. Porque a capoeira trabalha muito o corpo. Mas para além disso, a capoeira também incluiu a mulher que teve dificuldade de se incluir na sociedade. Em todos os sentidos, né? A mulher que tinha que trabalhar, cuidar da criança. Hoje ela tem espaço na capoeira, ela toca, ela canta, ela joga e além de tudo ainda faz bem para o corpo. Outra força da capoeira é sua aplicação social em projetos que oferecem a atividade a comunidades carentes e de risco. Turmas minhas eu tenho ex-detento, ex-viciado, né? Tem pessoas, né? Tem alunos meus antigos, até que... Dois, na verdade, casos especiais, que são dependentes químicos, saem das clínicas justamente para ir praticar a capoeira. Além deles, a gente acaba retirando uma grande massa que fica vulnerável a essa violência, né? Porque são as próprias crianças. Não saia daí, depois do intervalo tem Rock in Line na sua TV. Imagine uma loja com mais de 500 biquinis expostos. Uma coleção atualizada o ano inteiro. Uma coleção fitness com bom gosto e variedade. Uma loja aconchegante, onde você encontra as principais marcas nos mais diferentes tamanhos, inclusive plus size. Pare de imaginar e venha conhecer a Jaqueline Borges Fitness Wear. Agora são duas lojas no mesmo endereço, para te atender ainda melhor. Jaqueline Borges Fitness Wear. A moda de uma vida saudável. E você, nada? Tenho uma dica para vocês. Vocês vão nadar? Procure nadar com técnica. Sinta o movimento, sinta a posição do teu corpo na água, as braçadas, alongue bem, finalize bem o braço, procure sentir o seu corpo deslizar na água. Não adianta força, velocidade, se você não tiver uma boa técnica. Para que você alcance todos esses objetivos, procure uma escola especializada. Uma escola de natação, com trabalho sério, professores formados em educação física, onde realmente eles têm consciência do trabalho. Apoio Amaral Natação, a única com sete piscinas. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços, com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br Apoio Amaral Natação Obrigado.